O Mundial é meio que um grande pelotão, tinha acho que 50 países, é muito diferente de voar, assim, o nível é altíssimo, todos os melhores pilotos do mundo, tanto que você vê 150 na mesma termal. Caralho, que louco! Foi o Mundial da FAI, que é um campeonato que acontece só de dois em dois anos, foi uma equipe de cada país, no Brasil eu era a única mulher, foram 10 dias de prova, foi incrível, tipo, quase 100km todo dia. Na prova 7 eu consegui chegar em nono entre os homens e matei a prova no feminino, é muito legal, nossa, foi o melhor campeonato que eu fiz na minha vida. O Mundial da FAI